Mano, a pedido de um inscrito aqui do canal que me pediu para falar sobre esse caso, eu vou estar comentando aqui um pouquinho sobre a época que o Lucas Moura foi injustiçado pelo Pochettino, que na minha opinião é um palhaço como técnico. E cara, vamos ser sinceros, onde o cara deixa o cara que fez 3 gols na semifinal da Champions, que basicamente classificou o time todinho, o time sozinho para a Champions, para a final da Champions League no banco. Mano, essa é uma das maiores injustiças que eu já vi na minha vida. O Lucas, na minha opinião, é um jogador que sempre foi injustiçado, até na seleção brasileira, nos clubes que passou, tanto no PSG, eu acho que ele não merecia ficar no banco na época. E tipo, mano, tá ligado? Eu vi até um torcedor falando que muitas vezes o que atrapalhou o Lucas na carreira dele foi a personalidade. É, se eu, assim, ele não tem a forma dos outros jogadores. Mas, mano, se eu faço 3 gols na semifinal da Champions, classifico o time, e na final o treinador me deixasse no banco, mano, eu ia quebrar tudo, velho. Eu acho que eu ia ficar muito puto, tá ligado? Às vezes o que faltou para o Lucas Moura foi isso. Quando ele estava no PSG, estava jogando bem, chegou o Cavani que jogava pelo lado, e tipo assim, quando o Cavani ficava no banco, ficava revoltado. Aí o Lucas que ficava mais de boa, sobrava para ele. Começou a pegar banco, aí veio o Neymar, veio o Mbappé, ele acabou ficando escanteado. Infelizmente, né, ele acabou ficando escanteado. Só que, cara, uma das maiores injustiças que já teve na história do futebol foi isso, mano. O cara classificar o Tottenham pela primeira vez para a final da Champions League, que salvaram o treinador, e ele falou assim que o treinador só abraçou ele, tá ligado? Não falou nem obrigado, nem nada, mano. Tipo, que cara ingrato, filha da puta, mano. Que treinador filha da mãe. Depois foi lá para o PSG e os jogadores grandão lá comeu ele vivo. O Poketiro, o pão quentinho. Então, tipo assim, eu não acho que ele é mal com o treinador, mas nessa daí ele mandou mal pra caralho, mano. Tipo, é um absurdo o que esse cara fez. Se eu tenho um jogador rabudo, igual o Lucas, que, mano, nós vemos agora na Copa do Brasil, o cara faz três gols na final da Champions, eu já coloco ele e já falo, mano, a bola vai bater nesse cara e vai entrar. Ele vai inventar alguma coisa e vai entrar. Quando o cara tá com sorte, e tipo, todo mundo viu que o Tottenham naquela final foi uma porcaria. Foi uma das peles finais de Champions que eu já vi na minha vida, foi aquela, Tottenham vs. Líber. Parece que o Tottenham já entrou derrotado. É, o Lucas falou que quando saiu a pré-eleção no hotel, tipo, ninguém falou nada, mas todo mundo ficou, tipo, com uma cara de bunda, tá ligado? E eu imagino por quê. Talvez esse negócio de ter deixado o Lucas no banco foi um dos maiores erros do Poketino e acabou até desanimando o próprio grupo, né? Porque não tem explicação pra fazer uma besteira dessa, mano. E esse foi o vídeo. Você acha que o Lucas é um jogador injustiçado? Foi injustiçado pelo Poketino? E ele também é injustiçado na seleção brasileira? Cara, tem jogadores ali na seleção brasileira que o Lucas joga muito mais que eles. E mesmo assim, o moleque não tem chance, é foda, né? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e... Alô! Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí, GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo. Tchau! Tchau!